Para usar a regra do produto, independente da quantidade de termos multiplicando com X, pode ter três ou... Ah, interessante o papo reto da Rosa, hein? Papo reto da Rosa. Vou dar o papo reto, Rosa. Você pode ter uma situação que tem mais de dois termos? Pode. Pode. Desnecessário o professor cobrar isso de você, mas ele pode. Pode fazer um negócio assim. Derive a função. X ao cubo vezes seno de X vezes ln de X. Inventei aqui. Certo? Como que eu vou derivar isso? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar, colocar um parênteses aqui. Considerar que... Eu vou chamar de ABC, tá? Para ficar mais fácil. A, B e C. E vou considerar que... Primeiro, quem está multiplicando é o AB vezes o C. Então, ó. Derivada do AB, do primeiro, vezes o segundo, que é o C. Mais o primeiro, que é AB, vezes a derivada do segundo. Você concorda que agora eu tenho que derivar esse AB? Tenho que derivar aqui o X ao cubo vezes seno de X? E aqui nessa derivada, eu tenho multiplicação de X por X. Então, eu tenho uma outra regra do produto, que eu tenho que continuar aqui, ó. Vai ficar a derivada do primeiro, vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo. Vou colocar um parênteses, que é tudo isso multiplicado C. mais o A, vezes o B, vezes o C. C linha. Essa seria a regra do produto com três termos. É comum cobrarem isso? Não. É extremamente incomum. Mas também, não tem segredo. Você mete um parênteses lá, ó, e vai identificando. Derivada do primeiro pelo segundo, mais o primeiro, derivada do segundo. Ok. Esse primeiro aqui é A, vezes B. Ou seja, X ao cubo, vezes o seno de X. Tem multiplicação? Tem. Tem X no primeiro? Tem. Tem X no segundo? Tem. Regra do produto dele também. E aí, vai ficar esse treco. Eu não fiz com X ao cubo, seno e L e N, porque ia ficar extremamente extenso aqui. Eu estou com pouco espaço aqui. Ok? Beleza? Mas poderia misturar. Beleza?